Uma campanha quer incentivar as mulheres grávidas a se prevenirem contra hepatites virais. O cuidado é fundamental para evitar a transmissão da doença de mãe para filho. Josicléia está grávida de três meses. Na quinta gestação, esta jovem maranhense não se descuida. Segue a risca o pré-natal, comparece às consultas médicas e mantém a vacinação em dia. Sou bastante preocupada, viu? Porque é necessário, é necessário a gente se cuidar. Principalmente na gravidez. E eu sou bastante preocupada. E as minhas consultas e as minhas vacinas estão em dias. A hepatite B afeta o fígado e o vírus da doença está presente no sangue, saliva, sêmen e nas secreções vaginais da pessoa infectada. Além da transmissão ocorrer pelo sangue e em relações sexuais, o vírus pode ser repassado da mãe para o feto na gravidez, durante e após o parto. Atenta a possibilidade, esta professora tratou de se cuidar bem antes de engravidar da pequena Clarissa. Tomou vacinas contra a hepatite e agora aconselha futuras mães. Terem em mão sempre o cartãozinho de vacina, que ele é que, porque é tanta preocupação, o cartãozinho é que vai te dar o acompanhamento, te dar a segurança. E é ali a ferramenta para você cuidar do bebê que está vindo, de você e dos outros que virão. E divulgar, falar tem, é importante tomar todas as vacinas. As grávidas recebem atenção especial neste posto de saúde de Brasília, para que se previnam contra a hepatite B. A primeira medida é pedir a gestantes que façam os testes de hepatites no pré-natal. É importante fazer a sorologia. Muitas vezes a pessoa tomou as três doses, tem casos até de pessoas que tomou mais de três doses, e a resposta sorológica ainda não é positiva, por condições individuais específicas. Por isso, a importância de fazer o teste. E dentro dos exames que são feitos no pré-natal, tem a testagem para a hepatite B. A maneira mais eficaz de prevenir a hepatite B é tomar três doses da vacina contra a doença. Trinta dias após a primeira aplicação, deve ser feita a segunda. E a terceira dose, seis meses após a primeira. Somente assim, é possível ficar imune ao vírus. Para incentivar as futuras mães a fazer o teste da hepatite B no pré-natal e a se vacinar, o Ministério da Saúde lançou uma grande campanha contra as hepatites virais, dividida em três fases, até 28 de julho, Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais. A campanha ganha um reforço em seis redes sociais na internet. A estratégia deve ampliar o acesso à informação sobre prevenção, diagnóstico, tratamentos e mais qualidade de vida. Nas redes sociais, a gente está hoje desenvolvendo uma série de estratégias para poder atingir a população. No caso da hepatite B, por exemplo, é importante a vacinação. As pessoas vacinadas, elas ficam imunes à hepatite B. Então, existe uma grande possibilidade de não precisar fazer nenhum tratamento. É importante que as pessoas se vacinem para a prevenção.